Senhor Presidente, eu creio que a maior parte da humanidade se encontra em estado de choque. Jamais esperávamos que o terrorismo chegasse a cometer um atentado dessa magnitude e de tamanha brutalidade, Senhor Presidente. Ao mesmo tempo que nos cria uma sensação de, além do pesar tristeza por um número tão grande de vítimas inocentes, sensação de impotência, Senhor Presidente, ao ver a vulnerabilidade da maior potência mundial, atingida em seu coração. Mostra como é inútil o sistema antimício que o governo Bush tenta, teima em instalar, Senhor Presidente, e que adiantaria o sistema em funcionamento. Um terrorista apenas toma um avião e investe contra o Pentágono, contra os dois maiores edifícios de Nova Iorque, como poderia ter sido na Casa Branca, Senhor Presidente. Portanto, não há defesa contra o terrorismo insano. Mas isso também, Senhor Presidente, nos deve fazer meditar sobre a necessidade de o Brasil ser um país mais presente no cenário internacional. Nós não podemos esperar paz sem justiça, Senhor Presidente. Vivemos num mundo injusto, não temos sido solidários o suficiente com a tragédia do povo palestino, por exemplo. Embora reconheçamos o direito de Israel à existência, nós deveríamos ser mais atuantes no sentido de ver reconhecidos os direitos daquele povo sofridos, e principalmente o direito de fundação de um Estado Nacional soberano. Senhor Presidente, enquanto isso não for feito, Senhor Presidente, não vai haver paz no mundo e não vai haver ilha segura neste planeta. Eu hoje espero que esta discussão seja retomada na Comissão de Relações Exteriores, para que o Congresso seja mais presente na elaboração e na execução da política exterior do Brasil, que é um país que, pela sua tradição de paz, por possuir também uma diplomacia altamente e reconhecidamente eficiente, e pelo peso que o país já pode ter, pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua população e até da sua economia, peso maior que deve ter, repito, no cenário internacional. Forma que eu voto com muita satisfação. Muita satisfação não se pode ter satisfação nesta hora. Mas eu voto inteiramente solidário com o requerimento dos senadores Ademir Andrade e Lúcio Alcântara, que não exprime todo o sentimento de dor e de tristeza. E, sobretudo, Sr. Presidente, o que é terrível para todos nós é nos deixar essa, volta a dizer, uma sensação enorme de insegurança e de impotência, Sr. Presidente. Era o que eu tinha a dizer. E aí e aí